Segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de garantia da assistência do professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologia assistiva a todos os alunos com deficiência nas escolas, visando o melhor interesse da criança e do adolescente e o seu pleno desenvolvimento. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da Secretaria de Estado da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 6.492, de 2024. Ofício da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 6.950, 7.505, de 2024. Ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 7.254, 7.511, 7.515, 7.666, 7.667, 7.669 e 7.674, de 2024. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos, para que nós possamos organizar a nossa audiência. Terceira fase da terceira parte desta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal, 107, de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência vai registrar que nós já fizemos a nossa composição de mesa dos nossos trabalhos. Está aqui conosco a Roseli Lúcia de Lima, que é superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário. A gente agradece pela presença. Conosco também a Jeane Sena, que é diretora do Centro Municipal de Apoio Educacional e Mãe, representando a Secretaria Municipal de Educação de Itabeira, a secretária. O Centro Municipal Semai. Aqui está escrito errado. Peço desculpas. Mas representando a Secretaria Municipal de Educação de Itabeira. Conosco também a Alessandra dos Santos, a Alessandra Manicuri, mãe atípica. Conosco também, na nossa sala virtual, a Mércia Ferreira Cardoso, que é mãe de pessoa com deficiência. Conosco também, aqui já presencialmente, a Ana Gabriela Ferreira, que é especialista em educação na rede municipal de Itabeira e mãe atípica. Conosco, virtualmente, está o Joel dos Santos Ferreira, superintendente regional de ensino da Secretaria de Estado da Educação. O Joel está conosco virtualmente. Então, nós temos uma participação que é virtual e uma participação que é presencial aqui na Assembleia Legislativa. Conosco também, a Cássia Nascimento, que é psicóloga multidisciplinar. Nós também convidamos... Eu quero registrar as presenças ainda. Da Cleusa Aparecida, que é psicóloga da Secretaria Municipal de Itabeira. A Cátia Alvarenga Sá, que é psicóloga da Secretaria Municipal de Itabeira. A Cleonice, que é diretora de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Contagem. E o Mauro Vieira, que é funcionário público. Fazer o registro dessas presenças. Quero registrar também que nós convidamos a Promotoria de Justiça e Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional, as Promotorias de Justiça e de Defesa da Educação. Promotora é a Ana Carolina. E também convidamos o Renato Ângelo Salvador, que é promotor de justiça titular da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Itabeira. Ana Carolina justificou, agradeceu o convite e pediu desculpas pela ausência em virtude de já ter um compromisso anteriormente agendado. O promotor Renato Ângelo também nos enviou uma justificativa. Eu acho que eu poderia ler integralmente, porque eu acho que a justificativa dele tem a ver com o conteúdo dessa audiência e talvez possa nos ajudar. Ele destaca que tem sido árdua a luta pela educação inclusiva na comarca de Itabira, que abrange as cidades de Itabira, Santa Maria de Itabira e também do Mato Dentro. A luta inclui a atuação no âmbito individual e no âmbito coletivo. Na tutela individual, são comuns os casos de alunos com deficiência sem assistência de professor de apoio, ou, no caso de pessoas com TEA, sem o acompanhante especializado para auxiliar na alimentação, locomoção e higiene. Também há demandas por materiais didáticos, salas de recurso, participação da família, de profissionais da saúde, na elaboração do plano individual de atendimento especializado. No âmbito coletivo, foram firmados vários termos de ajustamento de conduta com escolas da rede privada para melhorias da educação, inclusive com pessoas com transtorno do espectro autista. Ainda na tutela coletiva para melhorias na educação inclusiva, foram ajuizadas ações civis públicas contra o município de Itabira e o estado de Minas Gerais. Ambas já possuem sentenças favoráveis em primeiro grau. Na sentença da ação civil pública contra o estado, o ente público foi condenado a reorganizar o setor de educação inclusiva das escolas estaduais com recursos humanos, com habilitação e formação especializada, recursos materiais e financeiros que viabilizem esta modalidade, com fluxo para disponibilização de recursos, estudo de casos e plano individual de atendimento especializado, levantamento e atendimento de demandas para salas de recursos, recursos materiais de acessibilidade, monitoramento dos casos, plano de formação inicial e continuado para todos os professores de atendimento especializado e regentes, articulação com saúde e assistência social, entre outros pontos. A sentença contra o município de Itabeira foi semelhante. Essas obrigações precisam ser cumpridas em todo o sistema de educação. Itabeira tem a Associação de Mães de Autistas, cujo objetivo é, primordialmente, implementar políticas públicas para tratamento precoce de pessoas com TEA. A associação tem buscado unir esforços para a criação de um centro de referência de atendimento ao autista. O contato está disponível na promotoria de justiça para eventuais articulações e apoio. Uma crítica específica há de ser feita à confusão. Estou lendo a correspondência do promotor de justiça, Renato Ângelo. Uma crítica específica há de ser feita à confusão que se estabelece entre o professor de apoio, profissional de apoio escolar e monitor. É preciso que escolas, professores, comunidade escolar, sociedade, todos saibamos as diferenças e, principalmente, tenhamos condições de ofertar o profissional adequado para o caso concreto. A atenção quanto à inclusão na educação infantil é fundamental para minimizar danos no desenvolvimento da criança. Da mesma forma, é preciso diferenciar o atendimento na rede regular de ensino daquele especializado no contraturno escolar no que diz respeito à educação para pessoas com deficiência. Essa promotoria de justiça e outras, por exemplo, João Molevade, tem ajuizado ações civis públicas contra o Estado de Minas Gerais para casos que demandam professor de apoio individualizado, ou, no mínimo, para que alunos que têm um grau de dependência mais elevada possam não dividir o profissional com vários outros alunos. Afinal, isso prejudica o professor, os alunos com deficiência e toda a turma. Contudo, o Estado de Minas Gerais e até mesmo o Judiciário se ancoram no artigo 27 da Resolução da Secretaria de Estado da Educação, 4.256 de 2020, segundo o qual é autorizado um professor de apoio para até três estudantes no mesmo ano de escolaridade na mesma turma. No caso em que houver apenas uma turma para o mesmo ano, o professor de apoio poderá atender mais de três alunos. A norma também veda mais de um professor de apoio na mesma turma. Questiona-se a título de reflexão. Isso tem sido objeto de arguição de inconstitucionalidade por esta promotoria de justiça. O que fazer no município em que o aluno é TEA, nível alto de suporte, conta com outros dois ou três colegas também com deficiência, sendo todos no mesmo ano de escolaridade e mesma turma na escola? Como não pode ter mais de um professor de apoio e um aluno demanda maior atenção, os demais alunos ficarão sem efetiva assistência, violando a Constituição da República, leis federais e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Enfim, é preciso pensar em alterações normativas, em melhorias nas estruturas das escolas, em eventos para que a sociedade saiba acolher melhor os alunos e alunas com deficiência sem discriminação e, principalmente, em capacitação de todas as pessoas que lidam com o público com deficiência. As barreiras não estão nos indivíduos, e sim na sociedade e no poder público. Esse é o posicionamento do promotor de justiça, Renato Ângelo Salvador Ferreira, primeiro promotor de justiça de Itabeira, que, embora não tenha vindo, trouxe todo o seu posicionamento com uma síntese muito assertiva do debate que nós faremos aqui. Então, quero cumprimentar o promotor e agradecê-lo pela gentileza de justificar a ausência em relação a essa audiência, mas trouxe todo o debate já na sua correspondência. E acho que ele será... Ele é, não é? Ele será, não. Ele é um importante parceiro nesse processo todo. Nós vamos agora passar a palavra às pessoas que estão conosco, nossas convidadas. Convidadas, na sua grande maioria, mulheres. E esse recorte de gênero não é uma coincidência. Vou passar a palavra, então, para as nossas convidadas. Nós já combinamos um pouco a ordem das falas. Nós vamos começar com as mães e com a nossa especialista da educação básica, que foi quem procurou a comissão de educação para que essa audiência pudesse ser realizada. Na sequência, nós vamos ouvir o município, vamos ouvir o Estado e vamos tentar tirar encaminhamentos. Eu havia dito aqui, no momento em que a reunião estava suspensa, se essa audiência está acontecendo, porque há uma insuficiência em relação ao nosso assunto, à necessidade de termos professores de apoio. Então, tem problemas para serem encarados, para serem resolvidos. e a tarefa do Poder Legislativo é trabalhar também nessa mediação. Além do processo de audiência pública, da qual eu sou muito fã, é o momento das pessoas terem voz diretamente em relação ao debate que nós estamos fazendo. Então, eu quero agradecer à Ana Gabriela, que nos provocou propositivamente para que a Comissão de Educação realizasse essa audiência. O requerimento é de minha autoria, aprovado por todos os membros presentes na reunião em que esse requerimento foi votado. E passo a palavra, então, à Ana Gabriela, para que ela possa trazer a sua contribuição ao debate. Muito... Bom dia a todas e aos presentes. Eu sou muito grata ao deputado Beatriz Serqueira por todo o apoio, por ter acolhido o requerimento, que eu enviei em março, mas eu entendo que as demandas são muitas. Você é uma deputada que eu acompanho muito, sei que você trabalha muito e é um prazer estar aqui de novo com você em uma audiência pública. Bom, em respeito às pessoas com deficiência visual que estão aqui presentes, a Heloísa acabou de chegar, o João está a caminho e as que estão nos assistindo, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 41 anos, negra, de pele clara, cabelo curto, encaracolado, estou vestindo uma blusa branca e uso óculos. Eu sou mãe atípica, tenho um filho de 11 anos, diagnosticado com autismo há três anos, e ele também tem altas habilidades. Eu sou formada em ciências sociais, atuei como professora de sociologia na rede estadual durante seis anos, desde 2016, e atualmente atuo na rede municipal de Itabira como especialista em educação, estou concluindo o curso de pedagogia na UFOP, em ciências sociais na UFMG. Não estou querendo dar carteirada, essa introdução é para dizer que, na minha formação, eu não tive formação para a educação inclusiva. A lei brasileira de inclusão em 2015, eu formei em 2015, e eu tive uma disciplina de fundamentos de Libras. E eu lembro que a professora de letras, ela falou no final da disciplina, fazendo uma avaliação coletiva, de que eu questionei se não teria mais disciplinas, ela disse que não, porque fica a cargo das pessoas quererem aprender mais, porque tem que ser da sensibilidade. Eu falei, não. Se a pessoa com deficiência auditiva necessita da Libras para estar de forma inclusiva no sistema de ensino, fundamentos de Libras não pode ser uma disciplina só e você continua a fazer se você tiver sensibilidade para. ao menos uma didática para lidar com um estudante surdo. Aí eu vou para a sala de aula em 2016. Tomo lá na sala de aula, o que acontece? Já está caminhando para o final do primeiro bimestre, a pedagoga me questiona de prova adaptada para dois estudantes com deficiência intelectual. Eu falei, como assim? Eu tenho estudante com deficiência na sala? Tinha dois alunos com deficiência intelectual e eu soube quando eu tinha que dar a prova bimestral. Eu não fui informada antes. E eu nunca, enquanto professora no Estado, participei da elaboração de um plano educacional individualizado para nenhum aluno que eu tive com deficiência. E eu tive vários, muitos deles com deficiência intelectual. Todos os estudantes com deficiência intelectual que eu tive não tiveram professor de apoio. Eles ficavam na sala e eles tinham que acompanhar como eles dessem conta. E tem uma coisa absurda que eu imagino que ainda permaneça, que é uma cultura escolar que se adotou extremamente nociva ao direito educacional desses estudantes, que é ah, não, mas ele é estudante com deficiência, vamos dar o mínimo para ele. Então, era como se nós, professores, não precisássemos nos ocupar com a educação dos estudantes com deficiência. era só dar o mínimo para ele, porque o importante para eles de estar na escola é para a socialização. Pense em uma pessoa que ia à loucura quando ouvia umas coisas dessas. Sou eu. Aí eu vou para a rede municipal, a mesma conversa, mas um pouco mais de estrutura para o atendimento inclusivo. Nós não temos um sistema de educação inclusivo, mas a rede municipal está melhor estruturada do que a rede estadual. só que não tem estrutura na rede municipal. Pensam no abismo em que nós estamos em relação a ter educação inclusiva. E, esses dias, eu assisti, acredito que alguns também devem ter assistido, uma conversa, um bate-papo da nossa, agora, ministra dos Direitos Humanos, Macaé Varisto, com a Conceição Varisto. e elas contando como o pai da Macaé estimulou as duas à educação, porque a educação é a porta de entrada, de acesso para todos os outros direitos. Quando o Estado, o poder público, estadual e municipal, não assumem a agenda de inclusão e não se propõem a ofertar, de fato, um sistema inclusivo, está dizendo o quê para estudantes com deficiência? Como que, como na nossa sociedade se organiza? Uma pessoa, ela se torna cidadã, com conhecimento para agir com autonomia, para entrar no mercado de trabalho e viver com dignidade, ser uma pessoa de sucesso, se é negada a ela a educação, porque a ela compete apenas ir para a escola socializar. Aí, em 2016, o que eu fiz, Beatriz? Eu mandei mensagem para o meu professor na faculdade de educação, contei o que estava acontecendo e pedi ajuda. que bom que você chegou, João. E aí, ele me passou uma pasta no Drive com um monte de artigo e eu comecei a ler, porque não tinha justificativo adaptar uma prova se eu não ia modificar a minha forma de dar aula. E aí, eu fui atrás de professora de apoio dos meninos, eles não têm direito, eles vão na PAI uma vez por semana e tem a sala de recursos. Você pode vir à tarde e conversar com a professora da sala de recursos. Fui à tarde e conversar com a professora da sala de recursos e ela disse assim para mim, ah, mas não adianta não, eles não vão aprender. Porque eles não têm, eles não conseguem aprender nada abstrato eu dando aula de sociologia. Eu não aceitei aquela fala. E não aceitava uma fala dessa. Então, eu fui ler os artigos que o Paulo me passou. E aí, eu entendi que eu precisava descrever as coisas que eu estava falando. Então, eu comecei a fazer minhas aulas com imagens, com slides. Aquela trabalheira toda para montar o slide na sala, depois montar, mas eu fazia. E eu percebi, então, que aqueles alunos eram hostilizados pelos demais. Então, eu falei, não, nessa etapa nós vamos discutir o porquê da educação inclusiva. E trabalhei isso com os alunos. Essa aluna, eu perguntei para eles o que eles queriam aprender em sociologia e que eu ainda não tinha ensinado, que era o último mestre e tal. Ela virou para mim e falou assim, eu queria aprender continha. Nossa, eu tenho dislexia, descalculia. Pensa, uma pessoa me pedir para ensinar, ela continha. Aí, eu corri atrás da professora de apoio e ela falou assim, não, mas ela não aprende. Eu já tentei ensinar. Fui atrás da professora de matemática, eu não tenho paciência. Então, eu tenho débito com ela. Eu não tinha condições de ensinar, ela continha. Quando eu terminar a pedagogia, eu vou atrás dela, que eu acho que eu tenho condições de ensinar, ela continha. Eu mantenho contato com ela. E hoje, ela é uma pessoa que vive de BPC, porque foi negado a ela condições para entrar no mercado de trabalho porque disseram que ela não ia aprender. Determinaram que ela não ia aprender e não ofertaram a ela condições de aprender. Mas ela não é a única Beatriz. eu sei o nome de todos os alunos que têm a história parecida com a dela, mas ela que mais está aqui comigo porque foi a primeira aluna que eu tive. Sabe? E eu vi acontecer isso agora recentemente com um aluno com a Téia, que também tinha um problema na fala, que não conseguiu ter o atendimento de fono na saúde. esse menino, ele nunca teve nenhuma terapia, nenhuma, sempre com professora de apoio, porque na rede municipal a escola se desdobrou para garantir isso para ele. O diagnóstico ainda não está fechado. Eu tentando sensibilizar a mãe, a mãe de zona rural. E sabe o que eu vi ele na aula de laboratório fazer? Com os recursos dele, participar da aula e responder as perguntas e se maravilhar descobrindo como fazer as misturas de uma aula que eu observei ele participando. A turma toda acolhia ele e dava a ele o suporte que o sistema de ensino se negou a ofertar. Só que agora ele está no Estado, sem professora de apoio. O meu filho é a Téia. E arrumaram a professora de apoio para ele quando eu perguntei cadê o PDI dele? O homem não precisa, ele sabe tudo. Ele tem altas habilidades. E ele é Téia, ele precisa de PDI, sim, porque não sabe tudo. Ninguém é perfeito. O meu filho tem coisas que ele precisa desenvolver e o que ele já tem ele precisa potencializar. Não, mas é direito dele. Aluno com deficiência de educação tem direito a apoio. Com o Téia tem direito a apoio. Direito é uma coisa, necessidade é outra. E a nota técnica do MEC, número 24, é clara, quando ela regulamenta a Lei Berenice. Nos casos em que a pessoa com o transtorno do espectro autista necessitar de professor de apoio, comprovadamente, necessitar de professor de apoio, isso deve ser oferecido. Não é o caso do meu filho. Mas por que a escola queria esse professor de apoio? A escola não assume, mas eu faço parte da rede, eu vi as coisas acontecerem na audiência com o promotor Renato e eu sei. Queria carona por um aluno com deficiência intelectual. Porque é isso que acontece. Pega o artigo 27 da Resolução 4.256 do Estado e diz, então, que os estudantes com deficiência intelectual, e aqui tem incluído o síndrome de Down, não tem direito ao apoio. Ah, mas tem um aluno com TE na sala, vamos pedir professora de apoio para ele que dá carona para os outros que não têm direito. E eu brigava muito com esse que não tem direito. Gente, quem dá o direito é a Constituição, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a Lei Brasileira de Inclusão. A Resolução do Estado não é a lei. Resolução do Estado é uma normativa administrativa para regulamentar a funcionalidade de uma lei. Não é lei. Não está acima da lei. Eles têm direito, sim. O mesmo acontece com um estudante que não tem deficiência, mas, em razão das mazelas da nossa sociedade desigual, violenta, ele desenvolveu algum transtorno. E, lá no Rio Grande do Sul, esse estudante é reconhecido como estudante com deficiência psicossocial, quem tem transtorno bipolar ou qualquer outro transtorno mental. e, lá no Rio Grande do Sul, é assegurado ele esse apoio educacional especializado, tal qual é garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação ao estudante com deficiência, porque, lá, existe uma federação de famílias e profissionais que pesquisam a questão do direito ou a inclusão da pessoa com deficiência, e, por meio de uma nota técnica com especialistas, garantiram isso lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz uma análise comparada de algumas resoluções. A resolução do Paraná incluiu, dentro do atendimento educacional especializado, quem tem transtorno específico de aprendizagem, dislexia, descalculia e TDAH. O Estado de Minas Gerais não consegue reconhecer isso. Não reconhece. Existe uma lei federal própria para transtorno específico de aprendizagem. o Estado não reconhece e não é dado a esses estudantes o atendimento educacional especializado, que é como o promotor Renato colocou a reflexão. Vai depender da necessidade do aluno. Não é, ah, ele, até então vamos dar um professor de apoio para ele. Não, qual é a necessidade dele? Qual é a necessidade do aluno para ele se desenvolver intelectualmente, academicamente, socialmente, emocionalmente, em condições de equidade com os demais? O que ele precisa, qual é o suporte que ele precisa da escola para se desenvolver? É um professor de apoio para auxiliar ele na escolarização? É um profissional de apoio para auxiliar ele na locomoção, ao cuidado de vida diária? É um monitor só para dar uma atenção para ele? É os três? Às vezes, é os três. A resolução do Paraná, ela já tem descrita que toda turma que tiver um aluno com deficiência intelectual ou com deficiência intelectual, deficiência múltipla, deficiência auditiva, deficiência visual ou transtorno específico de aprendizagem, aquela turma tem um segundo professor de turma que vai ser responsável para dar esse suporte. mas por que é um suporte? Porque, como o promotor Renato colocou na resposta da provocação que eu fiz para ele, que, na mesma época que eu mandei para você, eu mandei o mesmo documento com um endereçamento diferente, os estudantes, eles têm que ter esse atendimento ecocional especializado na figura desses atores para auxiliar como suporte, mas quem é responsável pela educação e escolarização desses estudantes? Os professores regentes. Nós temos formação para a educação inclusiva? Não. E o que acontece? Os regentes transferem para os professores de apoio a educação dos alunos com deficiência. Só que os professores de apoio também não têm formação para isso. Eles fizeram um curso para trabalhar como professor de apoio, mas eles não são professores de língua inglesa, para assumir a escolarização da língua inglesa de uma pessoa com deficiência. E que situação é essa que nós estamos criando na educação para esses meninos e para essas meninas? Estão fazendo de conta que estão ofertando a garantia de um direito, estão negando o direito e estão negando o futuro deles. Como é que eles vão se inserir no mercado de trabalho? Em que posição? Lá em Itabira eu vejo muitas pessoas com deficiência intelectual trabalhando em um supermercado como embalador de caixa. Porque foi negado para eles desenvolver habilidades para que eles pudessem estar em outras posições e não nessa que ninguém quer estar e aí cedeu essa vaga para eles. Eu acho isso um absurdo, tremendo. É uma violação de direito na minha perspectiva. É uma violação de direito. Aí eu vou pegar aqui para encerrar que eu já falei de mais nem sem quantos minutos o artigo 27 da LBI. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado em sistemas educacionais inclusive em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Isso não acontece em escola nenhuma. Eu quero uma escola dessa para o meu filho. Então, eu fiz o requerimento, não foi só pelas crianças que não estão tendo esse direito. Também é para o meu filho, que é uma criança com transtorno do espectro autista e altas habilidades. e esse sistema não está acontecendo para ele e nem para os colegas dele e nem para os meus alunos, que eu vou voltar para a sala de aula. Eu prefiro a sala de aula do que a coordenação pedagógica. Agora, eu quero um sistema educacional inclusivo para me trabalhar. Eu não quero ter que ficar brigando com meus colegas professores para que eles façam a adaptação das suas aulas para que a aula seja inclusiva, a comunicação na aula seja inclusiva. seja acessível. Por quê? O sistema educacional inclusivo só vai acontecer quando ele eliminar as barreiras descritas no artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, as barreiras arquitetônicas, as barreiras da comunicação, informação, as barreiras atitudinais, sobretudo, porque dizer que um deficiente intelectual, que é uma pessoa com síndrome de Down, que é uma pessoa com transtorno bipolar, não tem direito a professor de apoio, é uma barreira atitudinal. É a interpretação equivocada da legislação negando o direito. E eu agradeço a todos por me ouvir por tanto tempo. nós que te agradecemos por todo o debate, por tudo que você nos trouxe. Eu quero registrar que o João Ventura, dos Anjos, servidor da Biblioteca Pública do município de Lagoa Santa, também já está conosco compondo a mesa dos nossos trabalhos. Então, seja bem-vindo. Na sequência, nós vamos passar... Eu posso passar para a Alessandra? Acho que poderíamos alternar, ouvir alguém, ouvir a Mércia, que está virtualmente. Vamos ouvir a Mércia Ferreira, a Mércia é mãe de pessoa com deficiência, está conosco remotamente. Mércia, bom dia. Com a palavra, precisa trazer suas considerações ao debate. O seu áudio está fechado. Ela tem que abrir, gente? Abriu. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a deputada Beatriz Ferreira. Em nome dela, cumprimentar também todas as pessoas que estão participando dessa audiência. Quer dizer que é um prazer enorme estar aqui. Infelizmente, não pude estar presencialmente, mas é um prazer enorme poder discutir esse assunto. agradecer a Ana Gabriela pelo convite, Joana. Eu sou mãe atípica, tenho um filho de 11 anos, com TEA, e a Ana Gabriela é minha colega de sala. Nós fazemos pedagogia juntas e discutimos várias vezes sobre esse assunto. Inclusive, é tema do nosso PCC, do meu e do dela. E nós colocamos essa questão, essa indagação enorme, que a Gabriela descreveu muito bem. E o promotor também deixou muito claro a consideração dele em relação ao processo educacional que existe no Estado de Minas Gerais, que não atende de forma nenhuma às necessidades dos alunos. Nem do meu filho, nem do dela, nem da maioria. Acho que eu não conheço ninguém que vá me dizer hoje que existe o processo educacional que funcione e é, de fato, inclusivo para a pessoa com deficiência ou ainda para a pessoa que tem necessidade educacional específica. Nós falamos muito sobre o IDH, e outras necessidades educacionais, doletia, descalculia. E eu nunca vi, eu recebo também, dentro do meu trabalho, eu sou voluntária na Pai de João Levado, fui presidente por duas vezes e escuto vários relatos de mães, principalmente mães, que são as pessoas que mais estão dentro desse processo de educação, que mais participam do desenvolvimento da criança, principalmente do processo escolar, e elas reclamam muito comigo a falta de atendimento desse processo da educação da criança para que ela consiga, de fato, ser incluída na escola. Nós ainda temos, como a Ana Gabriela falou, muitas barreiras a ser quebradas, inclusive as atividades. Recentemente, tive uma mãe que me procurou e disse para mim, olha, Mestre, eu estou tentando colocar meu filho na escola pública, ela retirou o filho da escola particular, porque, definitivamente, a escola particular não tem nenhum interesse em incluir os nossos filhos. Eu também já tive essa tentativa de levar o meu filho para a escola particular a fim de que ele recebesse mais estímulo, para que ele conseguisse desenvolver suas habilidades, mas, infelizmente, não tive sucesso, tive muita boa vontade de professores, mas a escola não está empenhada em atender as necessidades específicas dos alunos. E aí, nós fomos para a escola pública, eu fui, essa mãe também foi, e o filho dela tem diagnóstico de DH, e foi negado para ele a adaptação de material, porque, ah, não, ele é TDAH, ele não tem direito. E nós temos aí a 14.154, se eu não me engano o número, vou fazer uma colinha aqui, porque eu não vou lembrar, 14.154, 21, uma lei, inclusive, recente, que não está sendo respeitada. A Ana Gabriela falou muito bem, existem resoluções entre normativas, do Estado, mas que não podem se sobrepor à lei federal. Então, o que a gente está tendo aí, dessa perspectiva, é mais um retrocesso que um avanço na questão de educação inclusiva. Eu tenho uma lei que é federal, que determina o atendimento das necessidades específicas dos alunos com TDAH, ou outro como está escrito lá logo no início da legislação, o Poder Público deve promover e manter o programa de acompanhamento integral para esses alunos. Então, a gente tem essa necessidade, mas não tem esse atendimento de jeito nenhum. E ainda, lá no Estado, no município, a gente tem uma confusão. Além de não ter o atendimento, uma coisa que eu reparei que o promotor colocou muito bem, a gente tem uma confusão entre as funções de cada um desses profissionais dentro da educação inclusiva. Então, a gente não sabe, eu já participei de reuniões dentro do município falando sobre esse assunto e os profissionais da educação não sabem quando é o monitor, quando é o auxiliar de atividade diária, quando é o professor de apoio, qual é a nomenclatura específica para cada um e a gente não tem aqui no município de João Moura Levado uma legislação que seja para garantir o direito da pessoa com deficiência ou transtorno de aprendizagem ou ainda necessidade educacional específica no atendimento educacional. Então, é necessário que a gente discuta hoje propostas e saia daí talvez com encaminhamentos para que a gente construa essa legislação que seja uniforme para todos os municípios, que oriente o profissional que está aqui trabalhando no município, aqui na ponta, de acordo com a legislação federal, com a legislação estadual e que elas sejam uniformes para tratar todos da mesma forma. A Ana teve uma comparação de uma resolução lá do Paraná que não é atendida aqui em Minas Gerais da mesma forma. A gente trabalha de outro jeito. Tudo bem que tem necessidades específicas em cada estado, mas por que essa questão da inclusão que é uma coisa que é geral, é mundial, por que a gente não tem uma regulamentação específica para isso? Eu acho que o caminho que a gente tem é que tratar essas demandas de forma que a gente consiga uniformizar isso para que o profissional também tenha base, tenha embasamento para trabalhar. Outra coisa que é muito importante é a gente investir nessa capacitação. Nós, que estudantes de pedagogia, tivemos no último período uma disciplina chamada Educação Inclusiva. A Ana teve lá em 2014, Ana, a disciplina que é Libras. Nós temos agora no último período de pedagogia também uma disciplina que trata de Libras. Porém, a gente não tem uma formação continuada nas escolas. Eu ainda não atuo como professora, mas quem atua pode me dizer que não existe uma formação continuada dentro das escolas e municipais estaduais para capacitação de professor. E aí, todos os dias nós temos evolução em tecnologia assistiva, temos evolução nas necessidades das pessoas. Ultimamente, nós temos visto autismo, um grande número de autistas diagnosticados nas escolas e não acompanhamos isso na questão da formação e não acompanhamos nas capacitações dos professores. Então, nós temos dois balanços para avaliar. Nós temos a questão da responsabilidade dos estados, dos municípios, na educação inclusiva e nós temos a responsabilidade de tratar esse assunto de forma uniforme para todos. é importante que a gente está discutindo aqui hoje, eu fico feliz com isso, que a gente tenha chegado a esse ponto de tratar isso em uma audiência pública para a gente sair com esses encaminhamentos a fim de trazer essa educação inclusiva para todos, de verdade, que a gente consiga transformar essa educação efetivamente com eficácia. Muito obrigada. Nós que agradecemos sua presença e participação conosco. Eu quero registrar a presença da Heloísa Cristina, que é graduando em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão. Heloísa, muito obrigada pela presença. Também registrar a presença do Fábio Silva, que é vereador em Caraí. É isso? Obrigada pela presença também. Daqui a pouco eu registro mais presenças aqui conosco. Eu já registrei sua presença, Soraya. Cadê a Soraya, que é diretora de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação de Contagem. Cadê a Soraya? Obrigada também pela presença. Vamos continuar. Nós tínhamos combinado aqui uma ordem de fala, primeiro ouvindo, vamos dizer assim, a propositora dessa audiência, que foi muito importante. Eu quero te agradecer. De fato, a rotina da Comissão de Educação é uma rotina muito intensa. Daqui a gente discute, gente, do direito de abertura de matrículas. A gente já fez audiência pública sobre isso, matrícula. As questões relacionadas à infraestrutura da escola e toda a pauta também da educação superior, das questões relacionadas à ciência, pesquisa e tecnologia, inovação. Quero muito te agradecer por ter provocado a comissão, provocado o nosso mandato, que essa é uma audiência muito importante. E é um exemplo necessário de que o poder legislativo precisa estar a serviço da população a partir da sua vida concreta, das suas necessidades. E eu espero que a gente possa sair daqui com encaminhamentos, não só em relação à prefeitura e ao Estado, mas do que a própria Comissão de Educação pode fazer. Muito obrigada, Ana Gabriela. Na sequência, nós vamos ouvir a Alessandra. Alessandra Ventura, que é manicure, mãe atípica. Com a palavra, Alessandra, para sua contribuição ao debate. Bom dia para todos. Então, no passado, eu também tive dificuldade com o professor de apoio para a minha filha. É tanto que era assim, só consegui na parte da manhã, depois ela ia embora. Mas, enfim, ela até chegava em casa, comentava que a tia beliscava, trouxe o braço, eu dirigia até a escola, perguntava para ela, ela falava, não, eu não fiz isso. Falava com a minha filha, ela falava, você fez, ela falava, não fiz. Enfim, aí, até que, enfim, essa professora de apoio não se encontra mais na escola, tal, e também tinha um professor que era de, acho que era de educação física. Um dia, minha filha chegou em casa falando que ele tinha abraçado ela, tocado nas partes. aí eu fui até a escola também e perguntei a ele, não, não fiz isso, foi só cumprimentei, foi um gesto de brincar com as crianças, tal, mas, na realidade, todos os pais tinham reclamação sobre esse professor que já vinha agindo, assim, como vou dizer, com esses gestos, foi até que pais foram lá, brigaram com ele, mas falaram que esse professor não podia ser mandado embora porque ele era compulsado, uma palavra assim. Acho que é isso mesmo. Enfim, o ano passou e eu continuei de novo ali na batalha sobre professor de apoio para minha filha. Aí, resumindo, esse final do ano que acabou, nas reuniões eu já saí de lá sabendo que ela não teria direito a professor de apoio. Antes, até mesmo, aí entrou a férias, o ano acabar, corri atrás de laudos e consegui que, realmente, quando voltassem as aulas que seria esse ano, ela teria direito, sim. Só que isso não aconteceu. Voltou às aulas, ela continua estudando, sem professor de apoio, sem professor de apoio. E, com isso, acho que se passou seis ou sete meses a atual que conseguiu o professor de apoio, mas a mesma coisa, só na parte da manhã. E ela estuda tempo integral. Na parte da tarde, não teria ninguém por olhar a ela. Aí, eu procurei ajuda no conceito tutelar, primeiro, deu negado. Eu também procurei ajuda na Secretaria de Saúde, também, de onde falaram também que, pela deficiência dela, que é intelectual, não teria direito, e também pelo SEMAI. Aí foi onde que eu, com indicações, que eu procurei no Ministério Público e que é onde que eu consegui hoje em dia que ela tenha essa professora de apoio que fica com ela no período da manhã e de tarde. Então, realmente, tive que correr muito, andar muito atrás para conseguir essa professora de apoio. E sou muito grata por ter essa professora de apoio acompanhando ela, porque, realmente, ela necessita mesmo. Não acontece automaticamente, não. Tem que ficar correndo atrás. Ou seja, tem que estar provando que, realmente, ela necessita. Enfim, é só isso. Eu agradeço. Obrigada. Nós que agradecemos a senhora. Na sequência, eu vou passar para as considerações do João Ventura, que é servidor da Biblioteca Pública do município de Lagoas Santa. Não dá para falar. Oi. Oi, gente. Bom dia. Eu acho que está bom. Bom dia a todos. Na pessoa da Beatriz Serqueira, eu cumprimento todas as pessoas presentes. Eu me chamo João Ventura dos Anjos, sou formada em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tecnicamente, a Messe, a Ana Gabriela, já falou praticamente tudo. Mas uma coisa que elas tocaram, um ponto muito importante, é a barreira atitudinal que nós temos que quebrá-la. Porque, infelizmente, ela está enraigada na nossa sociedade. e, com o tempo, nós temos que quebrá-la. Porque a legislação já está aí para nos amparar. Nós estamos falando das pessoas com... das pessoas neurodivergentes, mas o problema da educação é muito complexo e é mais difícil do que imagina. Não são todos, os municípios também, que estão estruturados. Eu acompanho casos na minha cidade de mães de alunos reclamando e diretores chamaram até polícia para alunos por não dar conta do problema, por não conseguir solucionar o problema, por não conseguir lidar com o problema. Aí tem parte da capacitação, da legislação ser respeitada e as pessoas com deficiência visual também estão indo pelo mesmo caminho. Eu trabalho na biblioteca já tem 12 anos. A gente auxiliou uma moça que hoje ela está em uma escola estadual que tinha a sala de recursos do município, tem a tecnologia assistiva para auxiliá-la na biblioteca. Tinha na época, ela foi aprender o computador, utilizar o computador comigo e um outro rapaz que tinha lá que sabia ensiná-la mexer no computador, fazer os textos, copiar, colar. E hoje ela estuda na escola estadual. Ela também não tem o apoio necessário. Eu tenho uma irmã hoje, ela está formada do ensino médio, ela também fez o EJA, não conseguiu apoio, isso há 4, 4, 5 anos atrás. Passou na universidade, na UENG também, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, para cursar pedagogia. Ela também é pessoa com deficiência visual. Não conseguiu formar porque não teve o apoio necessário. Nem do município para ajudá-la a chegar à universidade, muito menos da universidade dar o apoio necessário. Apenas deram para ela um computador. Na época da pandemia, foi tranquilo, porque a filha dela é muito inteligente, auxiliou. Quando foi para a prática de voltar para a escola, ela não deu conta. Então, a gente fala de educação e de inclusão, o problema é muito sério, muito amplo, e a inclusão está primeiro na recepção das pessoas. Porque nós não somos bem tratados nos espaços, apesar que nós precisamos de ocupar esses espaços. isso é o que eu tenho para falar da educação inclusiva, que eu vejo um problema muito sério aqui em Minas Gerais, em Lagoa Santa, que é onde eu estou. Eu passei por escolas especiais, eu estudei no São Rafael. E nem o São Rafael hoje está com essa estrutura toda. Por quê? Eles colocam pessoas com... já são diferentes por um modo de pensar. só têm a deficiência visual em comum, inclusive de séries diferentes na mesma sala, ensinando matemática, que é complicado para a pessoa com deficiência visual. Porque é uma matéria muito imagética. Vocês pensam nesse parado para pensar nesse problema que está ocorrendo na educação especial, na educação inclusiva no Estado de Minas? E eu ainda perguntei para o professor de matemática, como que você vai fazer para que esses meninos desenvolvam e vão para o mercado de trabalho depois. Vão para o ensino médio, estudando de jeito. Sabe o que o professor falou comigo que me deixou muito mais triste? Ah, tem muitos que não sabem nem o que estão fazendo. E olha que é uma pessoa com deficiência visual também. Então, a gente tem que repensar o modelo de inclusão que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. é muito importante ter uma legislação uniforme que vai atender todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas que têm necessidade específica, seja, qual seja o impedimento que ela tenha. Ok? É o que eu tenho para falar. João, muito obrigada pela sua presença e por tudo que você trouxe ao debate. Nós vamos agora... Deixe-me registrar a presença do Felipe Ferreira. Deu Felipe. Felipe estudante, não é Felipe, porque membro do Parlamento Jovem de Caraí. Nós estamos com uma atividade do Parlamento Jovem. Começou ontem, não foi? E vai até a sexta-feira, amanhã. Então, cumprimentá-lo, está aqui conosco. Cumprimentar também o Bruno Eduardo, que é servidor da Câmara Municipal de Caraí. Cadê o Bruno? aqui conosco? Muito obrigada. O vereador, eu já cumprimentei. O João Vitor. Cadê o João Vitor? Também membro do Parlamento Jovem de Caraí. Obrigada pela presença, participar aqui conosco. Nós estamos no meio de uma audiência pública. Vocês estão vendo a importância dela pelo assunto que está sendo abordado por cada convidado e convidada. Eu vou passar agora as considerações. Nós temos... Tem a superintendência. aqui combinando a ordem das falas, nós estamos com a representação da Secretaria de Estado e Educação, Superintendência Regional de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação de Itabira. Então, eu vou passar para o Joel. O Joel está conosco virtualmente. Ele é superintendente. Superintendente de Nova Era, que é onde... que responde pela rede estadual de Itabira. Então, Joel, eu vou te passar a palavra para que você traga suas contribuições ao debate e também do que podemos fazer para avançarmos a partir do diagnóstico trazido pelas nossas convidadas e pelo nosso convidado até o momento. Com a palavra para as suas contribuições. Bom dia a todos. Estou... Bater um som aqui ao fundo porque estamos em uma reunião gerencial aqui com os diretores das escolas estaduais da Regional de Nova Era. Primeiramente, quero cumprimentar a deputada e, em nome dela, todas as pessoas com presença na mesa, todos os convidados. Para quem não tem, nesse momento, podendo viver aqui, me descrevo, sou morendo, uso óculos e tenho o rosto ovulado. Gostaria, então, aqui, né, de dizer a importância do tema da educação especial, que é um sistema muito caro e que a gente, enquanto superintendência regional de ensino, vamos atuando junto, a nossa equipe SAI no acompanhamento sistemático dentro das nossas escolas da rede estadual. Atualmente, né, nós temos aqui em Itabira números de alunos enturmados na nossa educação especial, nós temos oito, aliás, nós temos em Itabira 8.142 estudantes, desses 8.142 estudantes, né, regulares, a gente tem 116 professores de apoio autorizados, 83 turmas, né, vamos falar aqui, vamos dizer assim, 83 professores de alunos com estudantes de apoio 116, professores de apoio 83, porque, como bem disse, na reunião, em alguns casos, nós temos o professor atendendo mais de um estudante, estudantes com ASB, nós temos aí também 26, são aqueles estudantes que necessitam, né, de acompanhamento para fora da sala de aula, né, então, aqueles estudantes que têm dificuldade da locomoção ou necessita de todo o auxílio na alimentação e higienização, nós temos 26 em Itabira, nós temos também estudantes com cegueira ou baixa, ou baixa visão em Itabira 19, né, na nossa regional 42, estudantes com surdez ou baixa audição na nossa regional 17, em Itabira 6, salas de recursos, a gente tem na nossa regional 28 turmas, 28 salas e 30 turmas em Itabira, nós temos 7 salas e 9 turmas, e estudantes atendidos na sala de recursos na nossa regional são 393, 172 em Itabira, e junto a isso a gente tem todo um processo de formação aproximado da Secretaria da Educação junto a nossas equipes, com momentos temáticos junto às direções das escolas e equipes pedagógicas, para que elas possam, então, chegar dentro das escolas, de forma cada vez mais assertivas. Nós entendemos, né, que a gente passa por muitos desafios dentro da educação especial, e isso é, enquanto Secretaria e Superintendência, nós vamos trabalhando no alinhamento de formação continuada desses servidores, hoje em Itabira a gente tem o Centro de Referência à Educação Inclusiva, o CREI, que trabalha, que atualmente tem feito formações junto aos professores, de maneira sistemática nos momentos de módulo 2, fazendo visitas regulares em algumas escolas, aquelas que necessitam de maiores investimentos pedagógicos ou de recursos, né, ali para poder trabalhar junto aos professores. Compreendemos ainda, né, que dentro dessa pauta da educação especial, nós precisamos já avançar em alguns aspectos, mas entendemos junto aqui que todos os esforços feitos, né, junto à superintendência das escolas da rede estadual e também em parceria com a rede municipal e por algumas vezes, né, a contato da nossa equipe sai aqui para poder fazer as nossas ações. A gente também tem, nas últimas apresentações e momentos dentro das nossas reuniões, levadas boas práticas das escolas para que elas possam ser disseminadas por outras escolas e nós entendemos também que as escolas dentro dos seus territórios, eles têm comunidades diferentes, têm alunos diferentes e é nessas diferenças que nós fortalecemos a nossa educação para cada vez mais inclusiva, então a gente tem cada vez mais trazido os estudantes, né, as práticas feitas com os estudantes por educação especial, seja com ou sem professor de apoio, que eu acho também importante que a gente deve frisar aqui, que também devemos ter um olhar para aqueles estudantes também que não possuem o atendimento regular do professor de apoio, mas que tem pelo menos o atendimento nas salas de recursos, então esse estudante é alvo também da nossa preocupação e também de alinhamento junto às escolas, na construção do PDI, na construção das práticas de materiais adaptados, vi aí a especialista falando desse momento, né, que chegou à escola e teve dificuldade de conhecer esse aluno, esse mapeamento a gente tem feito, nós compartilhamos temos uma planilha na nossa CRE com o nome de todos os estudantes com educação especial, esses indicamentos também estão nos sistemas do governo, mas também dentro das escolas a gente tem uma pauta desde as primeiras reuniões de formação junto aos professores, de indicação de todo o tratamento do PDI, toda a orientação dada pela superintendência no sentido de orientar os professores, sejam eles que estão chegando na escola ou que já estão na escola e não trabalharam nos estudantes para conhecer o perfil das turmas, cada vez mais a gente faz o debate para que as escolas tenham trabalho com turmas mais heterogêneas para que nós possamos ter além dessa heterogeneidade de desenvolvimento acadêmico, mas também o desenvolvimento das esferas sociais e também de desenvolvimento das equipes dos estudantes, a gente sabe que temos aqui um processo de acolhimento, temos trabalhado um tema de acolhimento ao longo dos estudantes fortemente trabalhado com a convivência democrática, vi aí um texto falado com o doutor Renato, que é um promotor muito atuante e que nos exige e nos cobra muito a questão da garantia de direitos e é esse papel que a gente faz aqui ao longo dos processos, a gente vai buscando garantia de direitos a todos os estudantes, atuando com visitas em loco quando é necessário, a nossa equipe sai, ela é bem proativa nesse sentido, a gente realiza visitas em loco, juntas em escolas para casos, fizemos esse ano também encontros temáticos, junto com família, atendemos a equipe sai, atendeu família, atendeu professor de apoio, atendeu professor regente de turma ou de aula, diretor, equipe pedagógica em uma equipe multidisciplinar, temos também a vira atuação do NAI, que também faz esse processo de acolhimento aos estudantes e de garantia de direitos em todos os aspectos. E sempre, lembrando que a gente também tem um programa de convivência democrática, nós buscamos fortalecer essas ações dentro da escola, precisando sempre garantir direitos e diálogo aberto com as escolas e com as instituições parceiras. Muito obrigada. Então, nós que agradecemos a sua presença e participação aqui conosco. Gente, antes de passar, eu vou passar, primeiro nós vamos ouvir a Secretaria Municipal de Educação de Itabeira, mas, antes, eu queria convidar o Mauro Lúcio, que está aqui conosco. O Mauro é pai atípico, então, eu acho que ouvi-lo agora vai, inclusive, nos ajudar aqui nas próximas falas. Então, quero agradecer antes de passar a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos. Sou Mauro da cidade de Itabeira, sou pai atípico. eu tenho um filho autista. No princípio, eu tive muita dificuldade ainda na vida de estar conseguindo um professor de apoio. Mas, assim que a gente conseguiu esse professor de apoio, antes de conseguir o professor de apoio, a gente teve um outro episódio com o meu filho, que ele estava na escola, ele não conseguiu o barulho, não conseguiu processar muito o barulho que estava dentro da classe, ele saiu da sala, a professora não pôde acompanhá-lo, ele foi até o banheiro. Tinha uma outra criança de deficiência intelectual que praticou um ato liberdilnoso com ele. Foi coisa boba, mas, assim, aos olhos dele, foi bem pesado, porque ele chegou a... falando um termo mais simples, ele chegou a passar a língua nas nádegas dele. Então, ele ficou bem assustado, muito incomodado com aquilo. A escola se prontificou a chamar o pai da criança, os pais para a escola, me comunicaram, eu fui para lá para ver, queriam chamar a polícia, mas foi uma coisa assim que... Eu entendi que os pais não teriam culpa. O município, igual eu estava cobrando o professor de apoio para ele, mas aí a escola me informou que o meu filho teria o direito no professor de apoio. Tanto que, rapidamente, eles arrumaram, ficou monitor, a princípio, depois chegou o professor de apoio. Mas a criança com deficiência intelectual, que precisaria também de um apoio, de um auxílio, que até hoje eu vejo ele lá sozinho, na mesma escola, e ele não tem esse professor de apoio. Então, ele... Então, os que passaram para mim, quando questionei, que ele não teria esse acompanhamento. E é uma criança que, assim, é perigoso tanto para ele, como para as outras crianças e para a sociedade, para a gente mais futuramente. Porque, provavelmente, alguma coisa está acontecendo na família dessa criança. A mãe, eu vi que a mãe não tinha muitas condições psicológicas para estar resolvendo a situação, ficou muito nervosa. muito preocupada. E eu até tranquilizei, porque eu falei com ela, olha, só ela não tem culpa. Acho que a gente deixa os filhos da gente em uma escola, confiando. Pode ter tido uma falha de todas as partes, não adianta brigar por isso, mas é uma coisa que precisa muito ser olhada. Porque são coisas que acontecem, são coisas pequenas, mas, para a gente, para as nossas crianças que são autistas, que são atípicos, ele não vai esquecer isso. E ficou na mente dele, aquilo ficou barrado para ele. E a minha preocupação, ele conseguiu, a gente correu o atraso, o professor de apoio, eu corri muito, batalei muito para conseguir isso lá. E hoje ele tem, essa criança não tem, e algumas outras crianças também não têm na escola. Então, a gente fica preocupado nessa situação, porque quanto vai ser cumprida essa lei, como vai funcionar isso, porque, no laudo do meu filho, ele tem direito. mas e a criança intelectual? Não adianta pensar só em individual, eu me preocupo muito com o meu filho, mas e as outras crianças que não têm esse direito, entre aspas, que alegam para a gente que, de acordo com o processo, eles não têm direito. Aí é a minha contribuição que eu gostaria de dar, e a preocupação mesmo com essas crianças que não têm. É o professor de apoio. Obrigado a todos. Nós que te agradecemos por estar aqui conosco. Eu vou pedir à consultoria da comissão, para verificar quem mais está aqui conosco, que deseja fazer uso da palavra, para que a gente possa abrir a fala, as pessoas que estão acompanhando a audiência. Eu vou passar agora para as considerações. Vamos começar pelo município. A Jeane Sena, que está aqui representando a Etna de Carvalho e Silva, que é a secretária municipal de Educação de Itabelo. Então, está representando a secretaria. Então, agradeço a presença, Jeane, e passo a palavra para as suas considerações. Deixa um pouquinho o microfone para você, você vai ficar mais à vontade. Mais pertinho. Aí. Vai ficar melhor. Gostaria de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira e, em nome dela, cumprimentar todos os presentes. E, em respeito aos colegas com deficiência visual, eu me defino como preta, de pele clara, estatura mediana, cabelos longos, avermelhados. Então, de acordo com as colocações da Ana Gabriela, do doutor Renato Anjo, promotor, a gente entende, sim, dos pais presentes, essa questão do aluno com deficiência intelectual não ter direito a professor de apoio, eu entendo. Então, assim, a gente tem uma equipe, eu estou na direção do Centro Municipal de Apoio Educacional de Itabira, o SEMAI. Então, como que configura esse centro? Lá dentro desse centro de apoio, nós temos uma equipe técnica atuante, e essa equipe técnica, de acordo com o plano de cargos e salários do município, ela é uma equipe educacional. Então, nós temos psicólogos e assistentes sociais que fazem esse atendimento multidisciplinar dentro da escola, que acompanham as escolas, e assim. E, quando chega para mim, então, eu que faço o deferimento desses alunos, quando chega para o SEMAI, eu sou a responsável por fazer o deferimento desses alunos, mas a gente precisa respeitar um laudo médico. E, com isso, o que acontece? Nós seguimos a resolução estadual, a resolução do Estado de Minas Gerais. Então, nós ainda não temos uma resolução própria, uma resolução municipal. Estamos caminhando para isso. Então, já é um pedido à nossa secretária, Edna, de Carvalho Silva, para que a nossa equipe possa sentar juntamente com o jurídico para estar criando a nossa resolução municipal para que possa abranger todo esse público da educação inclusiva também. Então, assim, estamos caminhando para isso e essa resolução, é lógico que nós vamos respeitar dentro dela, a gente vai estar respeitando as legislações federais mesmo, está abrangendo aí a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a LDB. Então, assim, a gente está nesse processo, mas, enquanto não se tem essa resolução, a gente está seguindo na resolução do Estado, igual a Ana Gabriela colocou aí, então, nós seguimos aí de acordo com o artigo 27, que o professor de apoio à comunicação, linguagem, tecnologias assistivas, tem a função de apoiar o processo pedagógico escolarização do estudante com disfunção neuromotora grave, deficiência múltipla ou transtorno do espectro autista, matriculado na escola comum e também colocou essa questão de sendo autorizado um professor para três estudantes matriculados no mesmo ano de escolaridade e frequentes na mesma turma. E aí, o promotor Renato Ângelo também, ele coloca aí a questão desse professor, por exemplo, um professor para três alunos. Aí colocou a questão do autista. Imagina se tem três alunos autistas nesse mesmo ano. Geralmente, até então, pela minha equipe técnica, ainda não chegou isso para a gente, essa configuração, um exemplo de três autistas de suporte, três numa mesma turma com um único professor de apoio. Então, isso aí, realmente, é incompreensível e não tem como mesmo desenvolver um trabalho pensando aí em uma adaptação desses alunos em uma turma somente com um professor apenas. Então, quando acontece a situação, geralmente também as nossas escolas, elas não configuram em uma única turma só de um ano só. Então, geralmente, tem duas, três turmas. Então, eu também estava, eu estou na direção de SEMAI desde 26 de 5, de 2024, mas, anteriormente, eu estava na direção de uma escola também da rede municipal, lá de Tabira, que era uma escola municipal prefeito Virgílio Gaziri. Então, o que a gente, enquanto diretor escolar, a gente faz? Na minha, eu não tive uma situação dessa na nossa escola. Então, na minha escola, eu tinha mais de uma turma, então, a gente procurava, quando chegava esse aluno com o laudo, que o SEMAI dava esse deferimento. Então, a gente colocava, analisava, por exemplo, o autista com as suas especificidades e a gente colocava ele, cada um em uma turma. Por exemplo, se eu tenho três turmas de primeiro ano e eu tenho três autistas de suporte três, ou mesmo o suporte um, o suporte dois, de acordo com a especificidade dele, eu acho também que o suporte não pode definir, a gente tem que, a equipe técnica, disciplinar ela, que analisa e passa para a gente toda essa configuração de como que a gente vai fazer também, com essa definição de estar colocando nas turmas. E aí, a gente colocava um professor para cada aluno. Então, na maioria, eu desconheço na nossa cidade a escola que tem um professor de apoio em uma única sala atendendo três autistas. assim, eu falo da minha vivência de direção e em contato com as outras colegas diretoras do município, das escolas municipais. Mas, então, é isso. E aí, por exemplo, nós temos hoje em torno de 390 alunos público-alvo da educação especial do nosso município. Porque, quando o Joel, o Joel, o superintendente, colocou ali, acho que ele colocou da rede estadual. Então, da rede municipal, nós temos, em média, 390 alunos com professor de apoio definido. Então, o que acontece? Sabe, a demanda, então, tem todo um processo para nós podermos fazer essa contratação desse professor de apoio. Então, depende de um laudo, é uma situação que, às vezes, é demorada. Por exemplo, a nossa equipe técnica lá, ela é uma equipe educacional, educacional. Então, o que está se confundindo muito é que, às vezes, é uma demanda da saúde e eles querem transferir para o nosso centro de apoio educacional. Então, a gente tem até os fonoaudiólogos lá dentro também, que compõem o centro, que estão fazendo um atendimento clínico, mas, de acordo com o plano, o plano de cargo salário, agora, elas também vão fazer igual aos psicólogos e assistentes sociais, dando esse suporte nas escolas. Então, não configura mais esse atendimento clínico de fonoaudiólogo lá dentro do nosso centro. Então, para o próximo ano, também vai mudar essa configuração. Então, o que dificulta para a gente, às vezes, muitas das vezes, é a família estar buscando esse laudo, está trazendo esse laudo para a gente. Então, no caso da mãe que colocou ali, a Alessandra, eu acompanhei o caso da Alessandra, Alessandra, depois que eu assumi a gestão do SEMAI, procurei o superintendente, a secretária de educação, analisamos, tivemos a reunião, analisamos o caso, e aí falamos, não, uma vez que essa aluna tinha já o professor de apoio no ano passado, então, o direito dela de continuar com esse professor de apoio, com esse profissional de apoio. E aí foi novamente colocado esse profissional de apoio para ela, Alessandra, e você coloca que todo ano você precisa de estar buscando isso, e eu já deixo claro para você também que já está agora, não vai precisar, já tem a planilha toda organizada que para o próximo ano ela continua, vai demandar só do processo seletivo para a contratação do professor de apoio, mas já ficou um direito adquirido para a sua filha. só que ano que vem ela muda, ela vai para a escola estadual. Nós vamos passar para o estado? Isso, porque se ela permanecesse no município, essa garantia já estaria estabelecida para você. Então, como a gente acompanha essa resolução, não temos a nossa resolução própria, realmente, em alguns casos, o aluno mesmo com deficiência intelectual, ele fica sem esse suporte do professor de apoio, mas, eu ressalto também que o professor regente, ele também precisa e deve fazer a adaptação do material de acordo com o currículo para esse aluno. E também o PDI, com toda a equipe multidisciplinar dentro da escola, esse aluno também tem direito ao PDI. E também, com a nossa equipe técnica, quando a gente vê que é uma situação que está mais agravante, a gente também analisa a situação, leva para a secretaria, não é esse caso seu, você, como que é o do Paulo? Eu desconheço, então, não sei como está, se já foi resolvida essa questão lá dentro, mas vou, assim que eu chegar em Itabira, uma das primeiras coisas que eu vou procurar saber é dessa situação que você colocou para mim, para a gente ver o que pode ser feito. não é? Então, assim, então, a gente depara com essa questão da resolução, por isso que o aluno com deficiência intelectual, muitas das vezes, não tem o professor de apoio, mas o professor regente pode fazer essa prática do professor de apoio, deve fazer, mas esse aluno, ele é inserido na sala de recursos, não é? E não só o aluno, todos os alunos públicos aulas da educação especial, eles são inseridos na sala de recursos, a sala de recursos, ela funciona no contraturno da escolarização, nós temos oito salas de recursos funcionando de manhã e à tarde, um total de em média, 320 alunos são assistidos na sala de recursos, tá? Uma média, porque, assim, todos os dias chegam, e muitas das vezes, o que acontece? As técnicas, as psicólogos, elas fazem essa triagem dentro da escola, então, elas têm, elas autorizam, por nota técnica, a inserção desse aluno na sala de recursos. Então, essa média que a gente tem de aluno na sala de recursos. Então, aí também, dá um suporte para esse aluno. É lógico que nós entendemos que precisamos mudar isso, e queremos, sim, eu entendo todas as colocações e acho plausível. Então, eu encerro aqui a minha fala. Obrigada. Obrigada, Janice. Eu queria só fazer duas perguntas. Sim. Tem prazo para a publicação de uma resolução do município? Não, ainda não tem prazo. Então, tudo que eu assumia a gestão do SEMAI, a Edna, secretária de educação, me colocou, até mesmo, a Ana Gabriela, igual ela colocou, ela estava lá na secretária de educação também, trouxe isso. Então, a Edna me colocou essa demanda, essa necessidade de a gente estar alinhando isso. Ainda não tem uma data definida, mas precisamos, sim, resolver isso em breve. Eu pergunto até porque no documento, na correspondência do promotor, ele cita decisões de duas ações civis públicas, uma contra o Estado e outra contra o município. E aí ele faz uma síntese aqui daquilo que ele fala da... Vou ler novamente, que eu acho que... Pode deixar. Ele fala na sentença da ação civil pública contra o Estado, aí tem o número do processo, o ente público foi condenado a reordenar. Bom, primeiro, uma observação antes. se nós temos o Ministério Público ajuizando uma ação civil pública, foi ao judiciário e hoje nós temos uma decisão do judiciário, então, a ida do Ministério Público ao judiciário quer dizer que, na avaliação de quem defende os interesses coletivos da criança e do adolescente e das famílias, o que está sendo ofertado é insuficiente. Eu acho que isso é importante. O Joel trouxe uma série de... um balanço do trabalho em Itabira e compreende também toda a superintendência, mas, na visão do Ministério Público e, portanto, do judiciário, porque eu já tenho uma decisão de acordo com o promotor, o que está sendo ofertado é insuficiente, por isso tem uma decisão. E aí o promotor sintetiza essa decisão. Na sentença da ação civil pública contra o Estado, tem um número do processo aqui, o ente público foi condenado a reordenar o setor de educação inclusiva das escolas estaduais com recursos humanos, com habilitação e formação especializada, recursos materiais e financeiros que viabilizem essa modalidade, com fluxo para disponibilização de recursos, estudo de caso e plano individual de atendimento especializado, levantamento e atendimento de demandas para salas de recurso, recursos materiais de acessibilidade, monitoramento dos casos, plano de formação inicial e continuada para todos os professores de atendimento especializado e regentes, articulação com saúde, assistência social, dentre outros pontos. A sentença contra Itabira foi semelhante. Essa é a síntese que o promotor Renato Ângelo nos enviou a esta audiência. Por isso que eu pergunto. Tem um prazo para uma resolução municipal que avalie que essa resolução vai ser um lugar de cumprimento de uma decisão judicial, de acordo com a sentença que o próprio promotor sintetizou para nós. E eu queria fazer uma outra pergunta, que tanto pode ser para o município, mas também para o Estado, é porque a Alessandra está dizendo aqui, olha, minha filha é assistida hoje, ela está matriculada na rede municipal, mas, ano que vem, ela vai para o Estado. Então, a minha pergunta para vocês é como uma rede municipal comunica com a rede estadual. Nossa, todo mundo fez umas caras para mim que estão me dizendo que não comunicam. então, esse é um ponto de atenção, não é? Porque, olha, ela vai ter que começar tudo de novo? Olha o tanto que isso é violento para as famílias, de um direito assegurado constitucionalmente. A Ana Gabriela fez a síntese muito importante do direito que é assegurado. Então, acho que esse é um ponto de atenção, para a gente deixar aqui nesta audiência, para os momentos dos encaminhamentos. Quando a gente faz uma audiência, o objetivo, acho que a fala do Mauro foi muito, me permita dar uma opinião muito assertiva, quando ele diz, olha, não é procurar culpados na situação que aconteceu com a sua criança na escola, mas nós precisamos de achar caminhos para resolver. Então, acho que essa audiência também pode ir por este caminho. O que nós vamos fazer para tornar melhor, tornar melhor os nossos sistemas municipais e estadual melhores para as famílias, para o direito da criança e do adolescente à educação. Então, acho que esse é um ponto, para a gente também não ficar na defensiva, como essa audiência, acho que ela pode, essa audiência, os encaminhamentos podem contribuir nesse processo, porque o que está sendo feito é insuficiente. Se fosse suficiente, essa audiência não estaria acontecendo, não seria necessário. A Assembleia Legislativa não teria sido provocada por mães para que nós pudéssemos conversar a respeito. Eu vou passar para a notícia, outra pergunta. Você nos trouxe que são 390 alunos assistidos na rede municipal, uma média, na rede municipal que tenha a necessidade de um atendimento especializado com professor de apoio. Quantos professores de apoio a rede municipal de Itabira tem hoje? Então, não tenho ainda esse dado ao certo, mas por quê? O que acontece? Isso é uma questão lá da administração. Mas hoje, quantos professores de apoio e a rede municipal de Itabira tem? Não tem um número certo. Talvez nós pudéssemos ir pesquisando ao longo dessa audiência. sim, eu vou buscar para você. Está bem. Mas aí, o que acontece? Por quê? A gente tem esse quantitativo de alunos, mas, igual eu falei, tem casos, a maioria dos casos dos autistas, eles, sim, têm professores individualizados, um único professor para eles, mas tem os outros casos, igual a Gabriela colocou também, que peca carona. tem toda uma análise da equipe técnica do SEMAI multidisciplinar para estar analisando. Esse aluno, ele consegue pegar carona com esse outro, com esse professor de apoio, ele pode atender mais esse aluno? Então, tem essa questão. Então, não podemos dizer assim, olha, tem 300 alunos, então, tem 390 alunos entre os 390 professores. Então, não sabe. Não, eu compreendi, mas eu só queria mesmo saber quantos professores de apoio a rede municipal tem hoje. Sim, é porque vai chegando para a gente, então, a gente acaba perdendo essa questão desse número, porque a gente dá o deferimento para esse aluno, mas essa questão desse quantitativo de professor de apoio é do RH, do administrativo da secretaria, porque eles lá que definem essa contratação. Está bem. Nós vamos passar agora, eu quero agradecer a Jeanne, nós vamos passar agora as considerações para a superintendente de Políticas Públicas da Secretaria de Estado da Educação, a Roseli Lúcia de Lima, para a sua contribuição. E depois a Roseli, gente, nós temos duas inscrições de quem está acompanhando a nossa audiência que deseja falar e a gente vai passar a palavra. Está bem? Roseli, com a palavra. Obrigada, bom dia a todos e todas. Eu começo com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, uso óculos, e hoje eu estou vestindo uma blusa verde com laço no pescoço. Frente a tudo que a gente escutou nessa manhã, eu gostaria de ressaltar a importância desse debate. eu acho que é muito do lugar de secretaria de educação, onde a gente, nesse momento, tem a oportunidade de ouvir falar da educação especial, na perspectiva inclusiva, sobre outros olhares. Isso é muito importante para a secretaria, para que a gente consiga levar isso e melhorar o nosso trabalho no dia a dia. Eu começo por trazer os apontamentos do promotor Renato Ângelo. Eu acho que são muito importantes, sim, e eu gostaria de recebê-los também enquanto encaminhamento para a secretaria. Eu corroboro com a professora Ana Gabriela quando ela fala da fragilidade da nossa formação. Eu sou professora da rede, Ana, e entendo esse lugar dessa fragilidade. E hoje, a gente, enquanto possibilidade para que a formação contínua e continuada dos nossos profissionais aconteça, ela, como bem colocou o Joel, ela está acontecendo via CREI, onde a gente tem esse centro de referência em cada localidade, em cada regional, com profissionais, exatamente para que essa formação aconteça frente a esses profissionais, que são profissionais, em maioria, contratados, onde a gente tem, muitas vezes, trocas, e troca o estudante, e a gente entende a especificidade do estudante na sua necessidade e a necessidade contínua de formação do professor. Então, é isso que acontece, e também o Joel traz de maneira bastante clara essa nossa organização, quando você coloca a organização de rede estadual e com a rede municipal, a superintendência regional de ensino vai atuar exatamente nesse lugar, para que a gente consiga ter essa articulação entre Estado e município e atender os nossos estudantes naquilo que é de direito. Eu acolho o que o pai trouxe, o que a mãe trouxe, o que a outra mãe trouxe, entendendo que a gente, sim, quanto rede, a gente tem algumas fragilidades nesse atendimento e que a gente precisa, sim, avançar. Também corroboro com o que a Secretaria Municipal aqui traz, da gente levar para esse lugar de diferenciar a deficiência da dificuldade de aprendizagem. Isso a gente tem muito na rede e eu acho que a gente precisa também avançar na formação dos nossos profissionais para que isso fique de maneira mais tranquila e o trabalho ele seja feito de forma mais eficaz. Estamos trabalhando nisso e eu me coloco à disposição para levar todos esses encaminhamentos, todos esses apontamentos que aqui foram feitos para que a gente consiga, enquanto Secretaria de Educação, melhorar a nossa oferta e garantir os direitos dos nossos estudantes. Obrigada. Obrigada, Roseli. A Roseli já trouxe para a gente então um importante encaminhamento. Encaminhamento a gente faz ao final, mas eu já quero fazer a proposta. A gente vai ouvir nossos participantes, tem duas pessoas inscritas, mas acho que a gente já pode tirar como um encaminhamento ainda para este ano. Eu falo ainda para este ano, nós estamos em setembro, mas parece que o tempo tem ritmo próprio e está muito acelerado, mas ainda este ano uma nova audiência em que a Secretaria de Estado da Educação traga essa devolutiva do que será feito diante, inclusive, de uma decisão judicial, dessa necessidade de um diálogo entre municípios e Estado no que se refere ao atendimento às crianças e às famílias e quais são as mudanças disso para o próximo ano letivo. E aí a gente faz uma nova audiência numa perspectiva estadual, mobilizando, inclusive, essa pauta a nível estadual. Eu acho que já pode ser um encaminhamento para a gente ter retorno, para a gente ter uma continuidade, que eu acho que isso é muito importante no processo. E, como a Roseli já trouxe o compromisso dela levar tudo o que está sendo apontado nessa audiência, então, a gente marca uma nova audiência de devolutivas para pensar como será 2025 na rede estadual e esse 2025 na rede estadual em diálogo com as redes municipais para o atendimento de todas as crianças que precisam desse apoio, inclusive o professor de apoio na nossa rede estadual. Mas nós temos duas pessoas inscritas, podemos ouvi-las? Então, a Soraya... Cadê a Soraya? A Soraya... Não tem nada mais mineiro do que Cadê, não é? Aliás, o Arreda é mais mineiro do que o Cadê. E eu não consigo me livrar desse nosso jeito mineiro. Nem quero, não é? Me livrar. Mas, então, nós vamos passar a palavra para a Soraya Vieira, que é diretora de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação de Contagem. Soraya, agradeço muito a sua presença e te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Eu quero falar rapidamente enquanto diretora, trazer alguns dados aqui de contagem, e depois eu gostaria de falar enquanto mãe atípica. Em contagem, eu estou como diretora há quase três meses, e hoje nós temos cerca de 2.491 estudantes com deficiência, crianças e estudantes com deficiência. Temos mais ou menos cerca de 860 monitores, fora os técnicos de enfermagem, porque nós também oferecemos esse serviço para a escola, para aqueles estudantes que às vezes precisam de uma medicação, que vão para a escola com sonda. Então, tem o técnico para acompanhar, e temos quase, até o fim do ano, todas as escolas já com atendimento educacional especializado. E desses estudantes com deficiência, 66% são autistas. Então, esse número é atualizado constantemente, a gente recebe matrículas todos os dias. E tem também os cuidadores. Então, a gente tem uma gama muito grande de profissionais, e eu falar para vocês, é pouco, porque todos os dias chegam pedidos de profissionais, laudos novos, diagnósticos novos, então, a gente precisa atender a demanda desses estudantes. Eu estava ouvindo aqui as falas, tentando linkar algumas coisas, a Gabriela falou muito sobre a questão, falou sobre o PDI, eu penso a questão da formação. Muito se resolveria se os professores tivessem uma capacitação. ela só soube dos estudantes com DI depois de dois meses, quando foi dar a prova bimestral. E os professores, eu não sei por que, há uma resistência nessa formação. Hoje, a gente encontra a formação no YouTube, umas muito boas, umas realmente não prestam, mas muito boas. E ontem, eu participei de uma formação que era para a comunidade, professores convidados, e no final, chegaram dois professores apenas. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita, de repente, sei lá, se fosse imposto, eu não sei como. Mas, professores que se recusam a fazer um PDI, professores que não entendem, se recusam a fazer uma adaptação, e muitas vezes uma adaptação que vai ser uma coisa simples. Tem sempre aquele discurso do professor, eu falo, porque eu ouvi isso muito, não estou preparado, não fomos preparados. E eu falo, eu também não fui preparada para ter dois filhos autistas. Eu aprendi na marra, eu estou aprendendo na marra. Nenhuma das mães aqui, o pai atípico, foi preparado para ter um filho atípico. Então, assim, nós estamos aprendendo, eu falo que quando nasce, vou falar do autismo aqui, nasce um filho autista numa família, nasce uma mãe pesquisadora. Porque a gente não tem condições de pagar uma terapia aba, a gente vai estudar para poder ajudar o filho em casa. A gente vai correr atrás. Então, essa necessidade de formação, de capacitação é muito importante. Foi falado aqui, o João falou das dores da inclusão. Quando eu penso em inclusão, porque nós brasileiros, nós banalizamos muito. Tudo que é muito falado cai na banalidade. Fala-se muito de inclusão. Eu penso, eu estava olhando ali, assistindo as falas, olhando para a câmera que estava ali, que agora está aqui à frente. Inclusão, se a gente for pensar nessa câmera, vamos pensar aquela inclusão. E ali a gente tem um tripé. A inclusão, ela precisa de um suporte, ela precisa de acessibilidade. Não se inclui sem dar acessibilidade. Para ter acessibilidade, precisa de equidade, porque a igualdade, ela também é excludente. E precisa de empatia. Para ter empatia, precisa ter, às vezes, o conhecimento. O professor vai ter empatia com o aluno a partir do momento que ele conhecer aquele aluno, entender a realidade dele. Se você tirar uma das pernas daquele tripé, essa câmera não se sustenta. Então, precisa desses aspectos para ter a inclusão, essa necessidade. E a Alessandra, me chamou muita atenção a fala dela, a questão da luta pelos direitos. Meu filho mais velho demorou cinco anos para ser diagnosticado. O mais novo, nem tanto, e o mais novo também tem altas habilidades. A mãe atípica, eu falo da mãe, peço desculpa ao pai aqui, porque as mães são as mais presentes nas escolas. É conhecida como a mãe briguenta. se você manda uma mensagem para a escola, precisa conversar com a professora, você chega lá, já tem todo um circo armado. Tem professor, tem diretor, tem todo mundo, de repente já vem o que é que ela quer. Porque a gente consegue as coisas, é na briga, é chegando lá com a lei mostrando, a lei diz isso, a lei é assim, eu quero, eu exijo. Porque, se não for assim, a gente não consegue. Então, eu acho que realmente a inclusão, como o João falou, das dores, das experiências, a gente tem que pensar muito nisso, garantir o acesso. Mas aí, a criança acessou, como que ela vai permanecer? Só acessar não é o suficiente. A permanência é importante. E eu brigo muito pela questão das adaptações. A gente precisa. Tem o público-alvo da educação, mas tem aqueles que não são público-alvo da educação, que a Gabriela citou bem, os transtornos de aprendizagem, mas também estão lá nas escolas, largados, porque o professor não consegue adaptar uma prova para um aluno que tem dislexia, que tem TDAH. Então, a gente precisa realmente repensar essas questões da inclusão, o que pode ser feito para além. Porque só falar em inclusão é a pauta hoje. Então, assim, inclusão é muito dita, provavelmente nos períodos eleitorais, fala-se muito da inclusão, mas ela tem que ser vivida todos os dias. E é só isso. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Heloísa. A Heloísa é Cristina. A Heloísa é graduanda em Pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Movimento Brasileiro Mulheres Cegas e com Baixa Visão. Olha só, Heloísa, antes da sua fala, eu vou te pedir licença para chamar a atenção para o quanto a nossa linguagem não é inclusiva. Eu estava comentando com a Alessandra aqui. Eu tenho um cotidiano de comissões, de atuação aqui na Assembleia muito diário. Quando nós começamos essa audiência, eu não fiz a minha autodescrição. Mas o que eu quero dizer, a nossa linguagem não é uma linguagem inclusiva. Então, o padrão não é um padrão que consiga compreender todas as diversidades e necessidades e pluralidade da nossa sociedade. Então, eu queria pedir licença à Heloísa, se eu posso fazê-la antes da sua fala. Eu sou uma mulher branca, cabelos um pouco abaixo do ombro, com mechas louras, que eu queria que fosse um castanho iluminado, mas ficou louro, então está bom também, porque o meu cabelo é castanho e já está castanho na raiz. Eu estou com uma blusa vermelha, que é a minha cor favorita. Estou com um colar de borboletas, que eu adoro, borboletas e libélulas. Então, estou sempre com uma borboleta ou com uma libélula, com um brinco dourado de folhas, que eu também gosto muito. Olhos castanhos, e essa sou eu. e uma mulher de 46 anos de idade. E a minha blusa é uma blusa de manga curta. A te agradeço, Heloísa, pela generosidade. A te passo a palavra, então, para as suas considerações no debate. Certo. Cumprimento a Beatriz, cumprimento os demais da mesa. Bom, meu nome é Heloísa Cristina, eu sou uma mulher negra, não retinta, cabelos curtos, castanhos escuros, cacheados. Estou com uma blusa, acho que está meio colorida, não me lembro a cor exatamente. Estou usando, na mão, um anel de tucum, que é feito de coco, uma pulseira, com uma pedraria. Também sou de Itabira, sou filha de Itabira, conheço a Ana Gabriela, já tem aí alguns anos. e já fiz parte também do SEMAI, há um tempo, e falando sobre isso, sobre essa questão do apoio. Eu fui estudante lá em Itabira, eu voltei a estudar com 17 anos de idade, porque eu perdi a visão. Fui perdendo gradativamente, devido ao glaucoma congênito, porém, quando o SEMAI chegou para Itabira, eu já estava adolescente, então retornei ao estudo, mas eu tive esse apoio, o professor de apoio, até a sexta série, que era chamada. E, depois disso, eu tive que me virar para estudar até o ensino médio, sozinha, e com voluntário, gravando matéria, ouvindo a matéria, guardando na mente, para eu chegar e concluir o meu ensino médio. E, posteriormente, eu estudava sozinha em casa, como a pessoa anterior falou, eu estudava sozinha, muita coisa eu buscava no YouTube para estudar, para eu poder conseguir fazer o Enem. hoje eu estou graduando pedagogia na UFMG, mas, lá dentro também, eu tenho encontrado bastante dificuldade para poder conseguir estar estudando, estar concluindo as disciplinas, inclusive, lá tem uma disciplina de inclusão, que eu acho, assim, muito pouco. E alguém referiu também, falou da questão da disciplina de Libras, que, para mim, não é porque não é uma disciplina. Ela não dá continuidade e ela não está na grade de currículo. E o Braille também não. Então, o professor pedagogo, que vai sair dessa disciplina, dessa faculdade, ele não vai sair totalmente graduado. Ele vai ter que correr atrás, por conta própria, de outras questões, de outras disciplinas, para ajudá-lo a concluir o seu currículo e poder dar essa assistência necessária para esse aluno com algum tipo de deficiência, em suma de deficiência visual, que é a minha, com dignidade. E outra coisa que tem também é essa diferença que, às vezes, a moça que falou anteriormente, ela até já falou o que eu queria falar, que é essa capacitação que eu acho que deve ter. Essa questão contínua, essa ligação periódica que tem que ter entre o Estado e o município e a capacitação, sempre ir lá e atualizar essa capacitação, porque as coisas mudam. Inclusive, as tecnologias assistivas que o Virimeste está atualizando. e a gente encontra muita dificuldade na fase de transição da baixa visão para a visão total. Então, talvez, o apoiador que está ali não vai entender ou também não vai perguntar para o aluno se ele está tendo dificuldade de ler uma letra ampliada ou se ele já está perdendo, porque isso aconteceu comigo. Então, é muita coisa que acontece que, às vezes, não chega e não tem esse diálogo com o apoiador, com o aluno, com o município, com o Estado, e não tem essa investigação contínua para a gente poder dar apoio a esse aluno, mas também dar suporte quando ele precisar. Porque uma coisa é eu começar a estudar desde a primeira série, mas eu quero chegar lá no meu ensino médio, continuando com esse apoio, mas eu quero fazer uma faculdade também. Então, isso, para muitos alunos lá em Itabira, que eu sei de muitos colegas lá, eles não têm essa perspectiva de querer fazer uma faculdade, porque não vai ter professor de apoio. não vai ter ninguém lá que vai apoiar. Principalmente materiais também. Então, isso, para a gente, além de ser uma coisa muito frustrante, a gente perde muito tempo, a gente demanda muito tempo, porque, querendo ou não, para a gente, além de materiais ser tudo caro, tudo o que a gente precisa, tecnologia assistiva, outras questões são caras, também, o professor de apoio, ele precisa ser orientado e capacitado. Eu acho que muitos já falaram e me contemplaram aí com as falas, e acredito também que, quando essa legislação for feita, que se escute também a pessoa com deficiência, porque ela também tem muito a dizer. E ela sabe de suas necessidades, do que ela está precisando, quais as dificuldades que ela está tendo no momento. Eu acho que é isso. Obrigada pela fala. Nós que te agradecemos pela contribuição. Ouvindo a senhora, eu me lembrei de que nós construímos um projeto de lei sobre uma política estadual para pessoas com deficiência nas universidades estaduais. E esse projeto de lei, de minha autoria, ele veio exatamente, eu fui provocada por estudantes que viram, que estão lá, na UENG, ou na Unimontes, e viram as restrições, as limitações, e, portanto, a exclusão a que eles são submetidos. Porque é onde a gente pode legislar, para as universidades do Estado, e, ouvindo a sua fala, acho que valeria a pena também a gente resgatar essa discussão, trazendo a UENG e a Unimontes para esse debate, que é um projeto de lei. Eu também. Sim, mas aí, no caso, o projeto de lei, ele é um projeto de lei no âmbito do Estado. Mas eu acho que a gente pode trazer as universidades federais, institutos federais, para ver como que eles, à luz das suas possibilidades, também podem mudar essa realidade. Acho que vale a pena a gente trazer esse debate em audiência pública específica em relação ao ensino superior. Então, quero agradecê-la, que acho que pode ser o encaminhamento dessa audiência. Gente, nós ouvimos todas as pessoas convidadas e todas as pessoas que se inscreveram para fazer uso da palavra. Chegou aqui para mim, que era a Soraya e a Heloísa que queriam falar. É isso mesmo? Mais alguém quer fazer alguma consideração das pessoas que estão aqui nos acompanhando? Quero. Então, eu vou passar novamente a palavra para o João. e aí já compartilho a nossa proposta de encaminhamento. É que nós façamos. Eu acho que vale a pena nós elaborarmos um documento para subsidiar, inclusive, esse retorno que a gente quer da Secretaria de Estado da Educação. Então, eu estou querendo propor isso como sugestão. A gente construir um documento, encaminhar como resultado dessa audiência, encaminhar à Secretaria de Estado da Educação, dos pontos que nós avaliamos que a Secretaria tenha que alterar ou que tenha que avançar em relação a essa importante política que todos disseram aqui das suas deficiências, da política. E aí eu queria propor isso, que nós pudéssemos realizar uma reunião, as pessoas que participaram dessa audiência, que pode ser virtual, considerando que vocês fizeram um deslocamento de fora de Belo Horizonte aqui para a nossa audiência. A gente constrói esse documento, encaminhar à Secretaria de Estado da Educação, que já nos deu um retorno que levará tudo o que foi debatido nessa audiência. E aí o compromisso de a gente fazer essa devolutiva, a gente marcar uma audiência e aí fazer uma abrangência estadual para termos esses retornos, de forma que a gente tenha uma resolução, inclusive, melhor. porque, quando você tem uma resolução que traz restrição, como foi avaliado aqui também, e há dificuldade de conversa entre os sistemas ou as redes municipais e a rede estadual, quer dizer que nós precisamos melhorar a legislação do Estado, que não pode se sobrepor ao direito constitucional das crianças e adolescentes do direito à educação. Então, eu queria propor como encaminhamento. e aí a reunião será importante, porque, na reunião, a gente consegue aprofundar um pouco mais o conteúdo, inclusive possibilitando a participação de mais pessoas. Porque eu sei que fazer uma audiência numa quinta-feira, às 10 horas da manhã, tem um dificultador, que eu costumo dizer que a classe trabalhadora está trabalhando, à exceção de quem conseguiu se reorganizar, se reajeitar na sua condição de trabalho para se fazer presente numa audiência. Então, não é um horário muito bom para que as pessoas participem. Mas a gente só pode fazer a audiência durante o dia aqui na Assembleia, regimento da casa. Mas nós podemos fazer uma reunião, por exemplo, uma reunião virtual, que pode acontecer à noite, num período que eu acho que pode possibilitar uma participação maior das pessoas interessadas nesse assunto. Não quero deixar como encaminhamento aqui desta audiência, se vocês concordarem, claro. Eu vou passar para o João, então, João Ventura, para as suas considerações finais. É porque eu sou da comunicação, mas sou ruim de microfone, viu, gente? A Heloísa estava falando da educação superior. Eu passei pela Unimonte, Beatriz. Eu passei pela Unimonte, mas foi em 2011. Como a gente fala de educação e de inclusão, a educação é tripartite, município, União e Estado. Eu estava ouvindo a secretária de educação de Itabira falando sobre eles terem uma resolução própria, mas eu acho que nós temos que fazer um encaminhamento para melhorar a do Estado. Por quê? Nós temos 853 municípios. Não estou errado no número, não. Pois é. Estamos 853 municípios. Vocês já pararam para pensar o problema que seria se a gente tivesse 853 resoluções? Eu acho que o problema aqui está em procurar melhorar a resolução estadual. Uma outra pergunta que eu faço. Tem como, nessa resolução, ou um projeto de lei, obrigando os municípios a ter sala de recursos e os profissionais multidisciplinares? Melhorando a legislação federal para isso? Porque tem municípios que não têm esses profissionais. Por isso, tem crianças que nem diagnóstico têm. Estão soltas nas escolas. E os pais sendo chamados de chato ou de briguento, como diz a Saraia. Eu falo isso que eu sou pai e tenho um filho prestes a ser diagnosticado. Não tenho um diagnóstico fechado. E nós passamos pelos problemas. Agora, voltando ao ensino superior, eu acho importante, porque é muito... Dar acesso é fácil, mas tornar o ensino acessível é que está o problema. Igual eu estava falando que eu passei pela Unimonde. Quando eu passei por lá, eu fui falar da LDI, porque não tinha a LBI ainda, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e tenho a Constituição, que é a Carta Magna, que é a soberana. Um professor falou comigo que o Estado nem tinha obrigação de me dar o apoio, de me fornecer material para eu estudar na época. E lá tinha o Nuzi. Nós quebramos o pau, assim, democraticamente, numa discussão, na sala. No outro dia, ele voltou para pedir desculpa, porque ele foi ler a LDI. E ele era um professor com doutorado, com mestrado, e não atentava para esse problema, que é um problema social que nós temos no nosso país. e essas pessoas precisam de ocupar espaços. E por isso que é importante trazer a Universidade Federal também para o debate, os institutos federais. Eu sei que tem a legislação federal e são de outra competência, mas também, inclusive, deputados do seu partido, nós temos o Reginaldo Lopes, temos o Rogério Correia. Nós podemos trazê-lo para uma audiência de nível estadual, mas discutindo também o ensino superior como um todo, pode partir do nosso Estado para uma norma nacional. Eu acho que é importante, igual eu estou falando, dar acesso é diferente de ser acessível, de manter as pessoas no espaço onde elas chegaram. Chegar lá é difícil, mas permanecer é mais difícil ainda. Por exemplo, a Universidade Federal. Você chega lá para pedir um apoio, você é tido como chato e nem sempre tem um apoio, porque quer tratar todo mundo de forma única. Não é, gente. Cada um tem a sua necessidade, tem a sua especificidade. Que são seres humanos diferentes. Viemos de lugares diferentes. A Heloísa nasceu em Itabira, morou em Itabira, é deficiente visual. A única coisa que nós temos em comum é a deficiência visual. Eu nasci na roça. vivi até os 17 anos na roça, andando oito quilômetros para estudar, para fazer até a quarta série. Depois andava sete para ir para Lagoa Santa, para dentro da cidade, para estudar, para fazer o ensino médio. Terminar a oitava série, na verdade, que eu não consegui fazer lá. Eu tive que vir aqui para São Rafael. Aí era outro problema. Por isso que eu estou falando, temos que repensar o modelo de educação especial no Estado e da inclusão. Porque a inclusão é muito ampla. Aí está no receber o aluno, como manter ele lá, como capacitar os profissionais para atender esse aluno. E até depois que a gente precisa de participar nos espaços. Por exemplo, cheguei aqui na Assembleia hoje, a gente encontrou a pessoa me pegando com graça para tentar me colocar, colocar a minha mão no ombro da pessoa. Eu disse, não, a pessoa que está do meu lado tinha que conversar comigo, eu peguei a minha mão e coloquei no ombro dela. Eu fui falar à pessoa, não gostou. É uma pessoa que está na Assembleia para dar a nós acesso quando nós estamos chegando aqui. Então, a inclusão é muito mais ampla. É parte da legislação e principalmente do respeito a essas pessoas. E já está na agenda 2030. Nada para nós sem nós. Por isso que temos que consultar as pessoas com deficiência, pai de pessoas com deficiência. É isso que eu teria para falar para complementar a fala. e obrigada. Eu que te agradeço. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Por favor. Eu quero fazer uma consideração e informar primeiro que tem uma pergunta lá no chat. que tem uma pergunta lá no chat. Está bom. Está bom. Está bom. Então, ok. Eu fui anotando algumas coisas durante a fala e eu estava comentando agora ali com a Gisele, da... Não lembro qual é a função dela na Assembleia. Oi? Da TV Assembleia. que eu preciso de um curso intensivo de comunicação inclusiva, porque, se tem uma pessoa que não dá conta de ser objetiva, essa pessoa sou eu. E aí as pessoas com TDAH não têm paciência para me ouvir. As pessoas com deficiência intelectual têm dificuldade de me entender. Não sei se as deficiências visuais também têm. Tem, Heloísa? Tem, João? Porque eu não sou objetiva. Avenal, o tamanho do tempo que eu estou gastando para falar. É muito difícil. Eu preciso de um curso intensivo, mas vamos lá. Sobre as sentenças, eu queria saber se o Estado ou o município recorreu. Porque é possível. Foi uma sentença de primeira instância. E, se não recorreu, qual é o planejamento para cumprir? Porque uma sentença é para cumprir. Uma sentença é para cumprir. A segunda coisa... São só quatro coisas. A segunda coisa é que eu gostaria muito, Beatriz, de que, como encaminhamento da comissão, fosse discutida na comissão, a elaboração da política estadual de educação inclusiva ou para educação inclusiva, não sei que nome dá nessa sugestão. E para dar não só uma questão da normativa para a rede, mas também para poder ouvir as pessoas com deficiência, porque, é como a Heloísa e o João falaram, nada por nós sem nós. É o lema dos movimentos das pessoas com deficiência e tem que ser respeitado. Vocês viram aqui como foi importante as mães e o pai atípico falar? A legislação, e, sobretudo, essa resolução do Estado, foi feita na cabeça de uma pessoa pensando, não, é inclusão, então é isso que tem que fazer. Não é assim que acontece. E aí, dentro dessa política, no que toca do que foi discutido aqui, eu acredito que precisa de ter a questão, uma normativa para a formação continuada. Como que ela vai acontecer? Ela tem que acontecer. porque aconteceu uma coisa comigo esse ano que me deixou muito irritada, que foi assim, fulana precisa de professora de apoio. Ah, mas a resolução não dá. Mas nós vamos fazer uma resolução nossa. E aí, como é que fica fulana? Fulana espera. Não, fulana não tem que esperar. O estudante com deficiência não tem que esperar as escolas pensar como vai resolver a questão da contratação de professor de apoio. A pessoa com deficiência não tem que esperar a rede municipal, estadual, ou uma determinação do MEC, porque o aluno está lá na sala de aula, ele está na escola, e o que eu tenho visto há nove anos são pessoas com deficiência passar pela escola sem ser escolarizado. Então, assim, não tem que esperar. Então, de pronto, a médio e longo prazo, o que vai ser feito? Eu tenho um... A Jane disse que não conhece, mas isso aconteceu comigo no ano passado. Eu tinha dois oitavos anos na escola. Nesse oitavo ano, eu tinha três autistas e um que precisava de um professor exclusivo. E, então, a gente deixou o profissional exclusivo em uma sala só, porque ele tinha questões sensoriais. E colocamos os dois autistas em outra turma, e um autista estava agrupado com uma estudante com deficiência intelectual e baixa visão, e outro autista agrupado com uma outra estudante com deficiência intelectual. E aí veio uma determinação da antiga diretora do SEMAI de que não podia aquilo, porque a resolução disse que não pode ter mais de um professor para a turma. Eu não vou repetir o que eu falei aqui, mas vocês imaginam o que foi que eu falei. E mantivemos como estava, não tinha o que fazer. Eu ia mandar algum aluno para casa ou ia criar uma turma só para esse aluno? A outra questão é que a meta 4 do Plano Nacional de Educação é a educação para todos. Então, essa política, essa elaboração dessa política é um cumprimento da meta 4. E aí a importância de algo que eu aprendi no curso de educação para surdos é a função triangular. A educação, inclusive, ela acontece obedecendo a função triangular, que é aquela em que escola e família dialogam na base em benefício do estudante. A decisão sobre qual profissional a contratar, profissional de apoio, professor de apoio ou monitor, tem que ser tomada não pelo Centro Municipal de Educação ou pela Secretaria ou pela Superintendência, mas em diálogo com a família, que conhece o estudante no dia a dia e vê a necessidade escolar que a família não enxerga. E a questão também de que, nessa elaboração da política estadual, esteja previsto, então, parceria com os institutos e universidades federais que já ofertam vários cursos de especialização e aperfeiçoamento para a educação inclusiva, gratuitos, com certificado para os professores. De forma a ser obrigatória, porque é isso que está na lei brasileira, na lei de direitos básicos da educação. A formação continuada é um dever e uma responsabilidade ética de todo profissional da educação. Ana, obrigada. Roseli e a Giane têm condições de nos responder do cumprimento da decisão da ação civil pública? Não, não tenho... Eu não tenho total clareza, e aí é por isso que eu gostaria de levá-la exatamente para que a gente tenha condições de responder posteriormente. Ok. Giane, da mesma forma? Da mesma forma. Então, eu acho que nós conseguimos amarrar melhor ainda o encaminhamento dessa audiência. Nós vamos ter um novo encontro aqui na Comissão de Educação, daqui, o quê? Uns 40, 60 dias, para que nós possamos, para que a Secretaria de Estado e convidada à Secretaria Municipal de Educação de Itabira possam nos trazer o cumprimento da decisão judicial dessa ação civil pública. Então, esse vai ser o primeiro objetivo da audiência. O segundo objetivo da audiência é a devolutiva da Secretaria de Estado da Educação no que se refere a... Vamos pensar o ano escolar de 2025 e como a rede estadual vai melhorar o seu atendimento às famílias e às crianças e adolescentes com deficiência, como foi todo o debate feito durante essa audiência. Para isso, nós vamos... Eu estou propondo aos participantes dessa audiência, Ana Gabriela, que a gente faça uma reunião, que pode ser virtual, para que nós organizemos de forma mais didática e objetiva pontos que nós queremos que a Secretaria de Estado da Educação possa trazer à audiência, para que a gente não fique em retornos genéricos, e aí a gente vai cobrar um retorno mais específico, mas que a gente não disse previamente que retorno nós gostaríamos. Então, eu acho que, se nós pudéssemos trabalhar tudo o que a gente quer de retorno, eu acho que vai nos ajudar. E também, nesta audiência, nós vamos tratar, além do cumprimento da decisão da ação civil pública, o cumprimento da Lei Estadual 24.844, já discutido e aprovada aqui na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, que dispõe sobre o atendimento dos estudantes com deficiência, transtorno de espectro autista e altas habilidades ou superdotação nas instituições de ensino públicas e privadas do sistema estadual de educação. Como é que a secretaria está cumprindo a lei estadual? Então, acho que a gente vai ter uma audiência com várias devolutivas, vários retornos. Tem uma participação online que, durante a audiência, as pessoas podem acompanhar e debater por seus posicionamentos no chat desta audiência. A Gisele de Contagem diz que precisamos realmente estabelecer os mecanismos de atuação dos professores de apoio do Estado. E é muito bom saber que a movimentação de mães em prol das crianças com TEIA está sendo recepcionada por essa audiência pública na Comissão de Educação. Não é possível responsabilizar unicamente a família para que medidas efetivas sejam garantidas para a inclusão das crianças na escola. O que a rede estadual de Itabira faz para romper com a barreira atitudinal dos professores em relação aos estudantes? É o questionamento da Gisele. Eu não sei se o superintendente está conosco ou se a Roseli pode nos dar essa devolutiva ou ficará para a próxima audiência. Obrigada. Eu vou encaminhar também, Roseli. Eu ia ler, mas eu acho que não tenho autorização das famílias que fazem contato com o nosso mandato para expor situações que elas levam diretamente ao gabinete. Então, não vou fazer a leitura, mas vou encaminhar todas as questões que nós já recebemos de famílias que são graves. Eu acho que as famílias ficam sendo vítimas de violência do próprio sistema de educação quando elas relatam tudo o que elas relatam para a gente e pedem ajuda, na verdade. Porque, quando recorre ao mandato de deputado estadual, é no sentido de pedir ajuda mesmo para resolver. Então, eu também vou encaminhar tudo o que nós recebemos esse ano e faço especial atenção, inclusive, escolas do Somar, que eu também recebi demandas. O Somar é aquele esquema de privatização que a gente tem da rede estadual aqui de Minas, de demandas relacionadas à não oferta de professor de apoio. E é importante a gente verificar como isso foi, que devolutiva isso teve para a família. Então, vou encaminhar tudo diretamente a você também, que eu acho que é importante nesse processo. Acho que nós cumprimos os objetivos da audiência. Nós vamos ficar com esse questionamento para o retorno também. Nós vamos colocar no documento para você. e eu quero agradecer porque eu acho que a Comissão de Educação tem muitas obrigações. E trazer esse debate para a Comissão de forma mais permanente é uma das nossas obrigações. Que me permitam uma autocrítica, estava faltando mesmo. E eu queria agradecer, então, por nós termos trazido esse debate para a Comissão. Temos encaminhamentos, vamos fazer a reunião para elaborar o documento. daqui a 40, 60 dias, uma nova audiência para que o município de Itabira e a Secretaria de Estado de Educação tragam as devolutivas daquilo tudo que nós debatemos nessa audiência. Em especial, o cumprimento da decisão judicial da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público de Itabira, que já tem decisões, tanto no que se refere ao Estado quanto ao município de Itabira, e também o cumprimento da Lei Estadual 24.844, de 2024. E faremos uma audiência específica para tratar de todas essas questões de inclusão e de ter uma política estadual, não só estadual, mas que envolva também as universidades e institutos federais. Nós faremos uma audiência pública específica e vamos construí-la também. Posso finalizar, então? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas que participaram, fizeram, trouxeram debates, que acompanharam. A gente está com a presença aqui do Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa, que vocês acompanharam toda a nossa audiência também. Então, agradecer a todas as pessoas que se mobilizaram e participaram. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigada por todo esse debate importantíssimo. E nós vamos dar sequência, que eu acho que esse é um compromisso que eu busco ter na realização das audiências. às vezes vem um assunto, o assunto às vezes não se esgota, tem assuntos que não vão se esgotar em uma audiência, e a gente tem esse compromisso de dar sequência, dando continuidade. Então, quero agradecer a todo mundo que participou, em especial as pessoas de Itabira, que se deslocaram para estar presentes aqui com a gente. Muito obrigada. Contagem, que é logo ali, mas está aqui presente conosco também, presencialmente. Lagoa Santa, não é, João? Lagoa Santa, presente aqui conosco também. Então, quero muito agradecer todo mundo que se mobilizou. E aí, nosso mandato vai fazer contato. Vou ficar com uma referência na Ana Gabriela, para a gente fazer essa reunião. Eu estou propondo o virtual, de forma que vocês não precisem se deslocar. Acho que é possível a gente tentar uma plataforma que a gente faça uma reunião virtual para elaborar o documento, encaminhar à secretaria, e aí a gente marca a nossa próxima audiência, mas para o final do ano. Vamos pensar assim como forma, inclusive, da gente contribuir para a alteração da resolução, porque essas resoluções são anuais. Então, será exatamente no tempo em que a secretaria estará organizando o calendário escolar eletivo de 2025. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Desejo bom retorno a quem precisa pegar a estrada, porque essa estrada de vocês não é fácil, não. Eu peguei ela semana passada. Meu Deus, precisa ser feita muita coisa ali. Não está fácil a estrada, não. E agradeço também todos que estão mais próximos que participaram. E um bom almoço para a gente, que ainda está na hora do almoço já, não é não? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, bom dia. Ana, muito obrigada.